Semana passada deu pau aqui, não saiu som. Aí não vira, né? Gravar aí não saiu som, não virou nada. Hoje tá funcionando normalmente. Vamos lá. Meninas! Tipos de medicamentos. É lógico que aqui a gente não tá falando... Deixa eu ver se já tá gravando aqui. Isso. É lógico que aqui a gente não tá falando dos medicamentos, se esses tipos são, por exemplo, anticoncepcionais, antidepressivos, anorexígenos, otológicos, isso a gente adianta com 11. Esses tipos, tipos de medicamentos, tá falando literalmente das formas... Deixa eu pegar aqui a canetinha. De como é que esses medicamentos são comercializados, os nomes que esses caras recebem. E aí a gente tem três, né? A... É o famosão. René, Cinar e Dinório, ou Original, ou Dimar, alguns chamam medicamento Dimar. Tudo bem? Então, são esses três aqui. Medicamentos similares, medicamentos genéricos e medicamentos de marca. Ou, também, conhecidos como medicamentos originais. Medicamentos de nome. Tudo bem? E aí tem outros... E por aí vai. Então, são esses três tipos que a gente vai discutir na aula de hoje. Nome, similares e genéricos. Dentro de um deles aqui, a gente vai falar sobre mais três tipos. Medicamentos. A gente vai falar, tá? Alopáticos. Medicamentos. Camila... A Karina já deu um bisu aí pra gente. Medicamentos homeopáticos e medicamentos fitoterápicos. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, no final mesmo, no finalzinho, depois dos ovos fritos, a gente vai falar de seis tipos de medicamentos. Os originais, os similares, os genéricos, os alopáticos, os homeopáticos e os fitoterápicos. Seis tipos de medicamentos a gente vai começar na aula de hoje. Talvez você ouça termos que você nunca ouviu na vida. Eu vou tentar simplificar. Vai dar certo. Você vai sair daqui compreendendo. Mas eu sugiro que vocês em casa, se quiserem ouvir a aula de novo, ou se quiserem ler a cochila, façam isso, porque isso aqui tem que ficar registrado na sua memória. Você, a tenente, não pode ter dúvida do que é o medicamento fitoterápico. Então, eu, Lucas, pergunto assim, Dona Maria, um exemplo. Qual que é a diferença entre o medicamento fitoterápico e o alopático? Ela tem que saber na ponta da língua, porque ela trabalha com isso. em tese, né? Olha, pra que servem os medicamentos homeopáticos? Por que eles são feitos? Qual que é a ideia por trás deles? Tem que saber. Só na aula, talvez, você não consiga. Aqui, você vai entender. Você vai saber. Mas, talvez, você vai esquecer. E aí, pra não esquecer, você tem que ficar batendo várias vezes na sua memória, expondo e mostrando para o seu cérebro que isso aqui é importante. Tá bom? E, lógico, né? O que são genéricos, similares, o que são originais, claro. Fechou? Vamos lá. Pergunta 1. Perguntinha. Meninas, deixa eu ver se está aqui o que eu quero. Ah, tá. Aí, fechou. Vamos lá. Pergunta. Eu já fiz essa pergunta na aula retrasada. Não foi na passada, foi na retrasada. O medicamento genérico é mais barato do que os outros. Isso a gente sabe. Mas a pergunta aqui não quer calar. Como é que a pessoa fala? A pergunta de milhões, sabe? A qualidade é a mesma? Interessa. É ou não? É mais barato porque é porcaria. O que vocês acham? Se eu fazer, será que posso comprar um medicamento original e posso também comprar... Ah, as contas em casa apertaram e eu não tenho dinheiro para comprar um medicamento de referência. a gente vai ver o que que é. Posso comprar um genérico? Ou porque é mais barato e ruim? Não, né? A gente vai ver que não. Geralmente as pessoas têm esse preconceito. Por isso que eu falei que é um... é igual roupa de gripe e roupa que não é gripe. É blusa e blusa. Só que uma tem novidade e o outro... Eu quero comprar uma camisa da Suprilo. Seis mil reais. Mas eu posso comprar uma aqui na... Aqui, Lúcio, uma chiquezada aqui. Cinco reais. Me atende. Ah, mas não é da marca tal. Não é da marca. Mas é uma coisa pela marca. É. Vem a ideia, galera. Vocês sabem? Vocês sabem? Falam da Nike, né? Que a Nike usa... Pega fábricas aqui próximas. Ih, meu nosso pedacinho aqui. E só coloca ali o selo dela. E a gente acha que está pagando um produto muito, muito superior. Mas na verdade a gente está pagando a marca. Camisa da La Coche, né? Enfim, com as camisas. Relógios. Vai pegar um relógio da Filipe Paté. Quatrocentos mil dólares. Mais de dois milhões de reais. Marca. Tudo bem? Mas nesse caso é a mesma coisa. Eu tenho um medicamento que me atende. Mas ele não leva o nome. E tem gente que se atenta muito a isso, né? Mas Lucas, a minha... Mas o meu médico falou que eu não posso usar genérico. Eu só tenho que usar o medicamento que ele me recomendou. Bom, está gravando, mas não tem nome de ninguém. Não dá nada de não falar. Por que esse tipo de recomendação? Me dá uma recomendação. Bela. Me dá a sala. Vou pegar. Sei lá. Vou pegar a sala. É. A sala é representante de uma grande farmacêutica. Deixa eu colocar. Vou pegar. Esse é só... É só um exemplo, tá? É da JJ, sabe, né? Eu não sou idiomas. JJ. Cheguei. E aí eu nunca sou pneumologista. Eu sou médico especialista em doenças ou em condições do pulmão. Sistema respiratório. A Sara, sabendo disso, a nossa empresa, a JJ, fez um medicamento específico para não ver essa rara de pulmão. Ela me conhece. Eu sou referência. Tem pessoas do Brasil inteiro que vão consultar comigo. Ela vai no meu escritório, marca uma agenda comigo, um cafezinho. Ai, doutor, deixa eu te apresentar um novo medicamento aqui. Tá falando pra papai, pra tu vem. Moral. Ela deixa comigo amostras desse medicamento com essa doença rara. E dá um incentivo. Olha, a cada venda que o senhor fizer, o senhor vai ganhar uma porcentagem em cima. Ou seja, quanto mais eu receio, mais... Por que que o meu médico não vai me falar pra comprar genérico? Porque o seu vergonha não vai ganhar nada em cima. Quem vai ganhar, sei lá, o outro ver, 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 o que seja. Mas não vai ser ele. Então, cuidado com médicos que fecham. Só isso aqui funciona. Cuidado. Geralmente, tem algum jogo de interesse. Algum conflito tem. Algum interesse. Não necessariamente conflito monetário. Grana. Mas geralmente é grana, né? Mas não necessariamente. É, tipo, previação. Se você atingir x valor, você pode ganhar sorteio, brinde. Um carrinho. A nossa fábrica pode te dar um carro. Não é para a máscara de ganhar um barco de choro. Se não acha? Sério? Heineken. Nossa. Isso não é simples, né? Não é em tanto valor. É Heineken. Se você fosse atingir a meta de meio de x, o outro, não ocorre a barriga da Heineken. É, um pouquinho, né? Quem sabe, não tomou, sabe como é Heineken. 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 Ele sabe Heineken. Heineken. Não desmerecendo. Mas é outro nível. O negócio é bom. E assim, você vê aqui. Vamos lá. Com parada. Olha. Ah. E aí você fala, nossa, que empresa vazinha. Essa empresa está... Puxa, o pessoal está doando para mim e tal. Ah, é. Se dando isso para você, quanto será que eles vão ganhar? Exatamente. Você já atingiu tanto valor esse mês e tal. Não é um aspecto. Ah. A comissão é maior. Ah, é? Então. Imagina assim. O Neymar ganha muito. Ganha. Mas quantos acham que o Paris Saint-Germain ganha para o time dele? O que ele ganha nem nada. Perto do que ele traz de retorno para a empresa. Aqui, olha. É... Uma pessoa que eu conheço. São Paulo. É... O pai dela é um importante representante farmacêutico. Ele tem um salário. Basiquinho. Basiquinho. Quanto você acha que é um salário bom? Salário para tarde. Salário bem natural. Fala assim, olha. Eu vender mais ou menos. Com dignidade, pai. Com dignidade. Sem... Sem muito, assim. Quanto vocês acham que é um salário legal? Quanto vocês acham, assim... Vocês... Ah, Lucas. Eu... Pra mim, isso aqui... Sei lá. 20 mil. Sei lá. Quanto vocês teriam? Ou nunca pararam para pensar nisso? Nunca pararam? Ele ganha 50. 50. Fora o carro do ano, que é tudo puxado pela empresa. Fora os benefícios, alimentação, saúde, viagem, milha de cartão. 50 mil. Aí você fala, nossa, que salário é? Mas o cara traz de retorno? Incomparável. Ninguém vai dar 50 mil de salário. O que vale aqui? Traz mil reais de retorno para a empresa, é inviável. O cara é representante ferrado, extremamente respeitado no meio médico. Então, eu chamo, o Saro é médico. Eu chamo o Saro, esse aqui funciona. O doutor, o cara, se ele está falando, vou ver o homem, não sabe o que fala. E aí, eu fecho com 4 mil. e aí eu vou, então assim, esse novo farmacêutico, que era muito retorno, só que aí o profissional para ele, para você, você tem que se profissionalizar, né? Ninguém vai ganhar 50 mil, falando só português. Ninguém vai ganhar 50 mil sendo, sei lá, morado em Ribeirão. Dificilmente. Você pode demorar, mas você tem que ir para ajudar. Eu tenho um amigo de escola, a gente fez um dinaseiro, você não é? Aham. Aham. Esse problema é que está em enfermagem, onde ele trabalha também dentro, de cirúrgicos, de viagem, de... Tudo a custo da empresa. Da empresa. O patrão da minha sogra, era também importante representante. Também são produtos. Porque é para diferenciar, né? Diferenciar o Lucas no outro, eu tenho que ter alguma coisa aqui de destaque. Tudo bem? Então, assim, ó. Então, cuidado. Então, o primeiro é o preconceito. Não é porque é mais barato que não é bom. É bom. Funciona. Mas a gente tem prejuízos. Essa galera aqui, do primeiro grupo aqui, fica doído, porque aqui funciona e é mais barato. E a gente vai entender a lógica. Por que é mais barato? Por que o funcionário tem uma lógica por trás e a gente vai entender. Tudo bem? Então, a linha de regra. Os primeiros são bem mais caros, bem mais caros. E conforme a regra vai descendo, vai ficando mais barato. Tá bom? Mas, o acerto, a efetividade, o objetivo é alcançar tudo do mesmo jeito. Para estar com dor de garganta. Não importa se ele vai tomar o dinheiro do homem ou o gelé. Vai resolver. Tá bom? É isso que a gente vai ver. Fechou? Vamos lá. Bom, tá aqui. De cara, a gente já tem eles. O suprassumo, o top, a nata, a elite farmacêutica. Os medicamentos de referência. Meninas, mais uma pergunta. Por que será que eles são mais caros? Não? Não sei nem se a resposta está aqui. Acho que deve estar. Não. Não, não está aí não. Está um pouco aí, né? Por que eles são mais caros? Eu sou um suproso da ser em desenvolvido, mas eles são três caros. Não tem uma ideia dos similares. Deu de regra. Exato. Geralmente, quando é que eu tenho isso? Perfeito, Karina. Em situações inéditas. ou seja, doenças que não tem cura. Covid. A gente nem sabia desse vírus aí do coronavírus. É primo da gripe. O primeiro teste de desculpe, que era feito na farmácia, custava R$ 100, agora o autoteste foi feito na base e em cima desse de R$ 100. Não, lógico. Por que? A gente tem que pensar na massa. E a massa não consegue ficar pagando. R$ 100. Imagina, toda vez que você tiver... Na média de R$ 100 a R$ 150, dependendo do fabricante. A gente pagou, na época, na Canamuru, lá em cima, R$ 120. Não, eu entendi. Vezes dois, foi para mim, para a delegada. Mas eu sei que eu tenho medo, não sei se você lembra, chegava até R$ 200 e pouco. Leandro, lógico que eu lembro. Eu acho. Meu bolso, só que nesse dia eu não paguei, quero que esse R$ 150 pila. R$ 250. Para cada um. É. Baixando o dedão, só o plano. Que é essa lógica. Então, toda vez que eu tenho uma situação inédita, uma doença que a gente nunca viu, Covid, a gente nunca conhecia esse negócio. Explodiu. Opa! Oportunidade de ganhar dinheiro. Se é uma doença nova. Tem cura ou não? Não sei. Vamos ver. É provável que sim, porque é do primo da gripe. Deve ter alguma cura. Que cura é? Não sei. Vamos investigar. Então, como é que esses caras aparecem, meninas? Em situações inéditas. Algo novo apareceu. Uma doença nova surgiu. Não tem medicamento para ela. A gente vai procurar. Até hoje a gente está caçando a cura. Tem a cura? Não. Ah, mas disseram que a atividade física reduz. Reduz, não cura. Se não era só quem tem que usar para caminhar, ficaria bom. Põe o parouro no antador e deixa o parouro. Não vai funcionar, porque a atividade física não cura. Melhor a alimentação. Diminui a chance da dieta mediterrânea famosa, grega lá, que você tem que comer o ômega 3, mas não elimina a chance. Você ainda provavelmente pode ter. Existe a possibilidade, não é? Então, situações inéditas, algo acometeu a humanidade e não tem cura. A gente nunca viu isso antes. Um cenário ideal onde esses caras tinham. Tá certo. Beleza. Mas vamos lá. Meninas, se eu não sei o que é, de onde vem, para onde vai, o que causa, é, que porra, onde dorme, eu vou dar a chute no escuro. vamos tentar para cá. O mundo mudou certo. Para cá. O mundo mudou certo também. Vamos para cá. Que cada vez que eu vou testando e mudando direção, eu gasto um preço muito grande. já mostrei para vocês semanagem atrasada. Mas, ó, eu vou ter o maior investimento em tempo. Por quanto tempo? Quanto tempo eu vou demorar, Lucas, para achar a cura? Não sei. Quase ser um ano, dois anos, três anos, quatro, cinquenta, setenta. Do Alzheimer até hoje ninguém achou. cadê ele? Daz. Década de oitenta explodiu, matou geral até hoje. Cadê? Quanto que tem? Quarenta e dois? É isso, né? Oi? Quanto que tem? Quarenta e dois? De oitenta para cá? É, né? Nada. Não, eu botei rapidão, eu botei rapidão. Eu botei rapidão, eu botei rapidão. Não, eu botei rapidão. É, eu botei dois papais e tem três. Não, isso não. É, eu vou te perguntar, porque, ó, só para mostrar. Gente, 43 anos, minha mãe, é isso mesmo, mas você vê, eu estou chegando no 30, a minha luna hoje estava brava que ela está chegando no 24. Pelo menino, você acha? Eu já estou fazendo 24. 24. Ei, Carina, 24, hein, meninas? Ei, meus 24 estavam na faculdade, terceiro ano de faculdade. Bom, mas, eu vou investir tempo. Quanto tempo? Não sei. A Carina falou da ARDS, do HIV, tem 43 anos. Quando explodiu, né? Mas, depois do tempo ela ainda não estava ali, muitos morreram em casa. É, provavelmente, será mais de 50 anos. A gente marcha até hoje. Quanto tempo? Indeterminado. Mas, eu não invisto muita grana só porque eu não sei quanto tempo eu vou gastar. Eu invisto principalmente e obviamente em pesquisas. Claro, né? Só que, para investir em pesquisa, eu tenho que investir em estrutura. Peraí, preciso de um laboratório. Preciso de reagentes químicos. preciso de matéria. Além de estrutura, eu preciso de profissionais. Posso pegar um... um Zé Nguém ali da esquina para fazer pesquisa? Não. Não vai ser só farmacêutico. Tem que ser um cara que tem que estar voltando lá de especialização. são pessoas escolhidas a dedo. Não é qualquer uma. Não é qualquer uma. Mas tem que ser alguém que é especialista. Vou pegar um físico para fazer isso? Não. porque ele não entende isso. Então, eu preciso de pesquisadores. Custa muito? Muito. Muita grana. Muita grana mesmo. Tá bom? E lembre-se que eu não sei quanto tempo vou ter que ficar pagando o salário desse cara. Sabe Deus? A gente vai ver números. Daqui a pouco vocês vão se assustar. Quanto, em média, a gente gasta para descobrir uma nova cura, entre aspas. Um novo medicamento. Vocês vão se assustar. Daqui a pouco a gente mostra o dado. os dados. Mas, ó. Eu invisto em estrutura, invisto em pessoal, no sentido de pesquisadores, e invisto em outras pessoas. E o que vai limpar o chão? Vai ser o pesquisador? Não. Quem vai fazer comida perquíbe? É o pesquisador? Não. É a cozinheira. Quem vai garantir a segurança no laboratório? É a grana. Somos vigias. Quem é que vai trazer para mim as amostras? São os dois fornecedores. Então, veja, uma estrutura absurdamente cara por um período indeterminado. Então, eu invisto em tempo, invisto em pesquisa, e invisto em capital humano. Porque a gente chama capital humano manda a palavra bonitinha, né? É a palavra bonitinha para pessoas. Pessoas. Pessoas gabaritadas, com conhecimento específico, né? Especialistas, expertos, mas também pessoas mais simples, que precisam desempenhar. Porque não adianta a gente ter precisadores importantes. Se o laboratório está sujo, vai tentar pegar a amostra. Eu preciso de pessoas também que não sejam tão especialistas, mas elas têm que atuar. Tudo bem? Bom, é assim. Então, por que é mais caro? Porque eu vou ter que manter tudo isso por 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos. Pra que está no cabelo. E aí, imagina, quando você descobre a cura, você vai entregar o seu financiamento baratinho? Você entregaria? Eu não entregaria. Porque eu tenho que pagar, eu tive prejuízo por 20 anos. Se eu entrego barato, quem é que vai pagar as contas? Minha família vai morrer, a gente vai ficar defendendo aí. Não, não, não. Quem quiser vai ter que pagar. e pagar o meu preço, porque só eu tenho a cura. Se quiser, paga. Se quiser, não paga. Entendeu? Sem contar, nem aquele pesquisador lá, que fez o combustível ao lado do óleo lá, tentava matar ele, vai dar tudo, né? É o do, o daqui também, fóssil etanolamida. A gente viajava lá, não disse lá, tentava matar ele, não tinha fórmula, né? Por que que vocês acham que, quando, cadê ele do fóssil etanolamida lá? o cara da cura do câncer? Cadê ele? Quem ouve? Cadê o cara? Há rumores, há rumores de que ele está, sei lá, no Canadá, está num lugar assim, mas cadê ele na mídia? Não se fala mais. Morreu. Vocês lembram do cara, né? Vocês lembram? Que era o cara que descobriu a fórmula, uma suposta, e parece que estava funcionando, ele apresentou resultados, a cura do câncer. Virou um burburinho, de repente, grandões aí, o colarinho branco. Deram a canetada, teve que fechar o laboratório do cara, e óculos. Esse cara dele que vai ter com o mochilho, você não quer com a caneta. Aí você tem duas, tem três, dois ou três caminhos. Primeiro, quanto você quer? Aí a gente fala assim, a gente pensa que é um grupo de farmacêuticos gigantesco. Eu, farmácia, não tenho interesse em encontrar a cura do câncer, necessariamente, porque se encontrar, vou explodir, mas em algum momento, as minhas vendas vão começar a cair. Porque enquanto eu tenho alguém com câncer ruim, essa pessoa vai precisar continuar. É o cluídico. Enquanto não existe problema, para quem vai explodir? Não tem problema, você deve ter o cluídico. Não é? É tipo o que lá. É uma frase famosa, o que não tem remédio, remediado está. o câncer vai continuar usando o que tem. Mas não usando. Então, ou, quanto você quer? Aí não é mais de um milhão, é pouco. É 50, 100, 200, 300, 400 milhões. Quanto você quer? Um bilho. O fabricante do Viagra mesmo, o Viagra, não é? O famosão? É. E ele mesmo, que a patente dele foi poder vender o genérico, não é? Foi? É. Ele estava vendendo muito por aí, que foi o primeiro tempo em prazo de 4 anos, exclusividade. Exclusivo. Ele mesmo que o que foi o avante dele para poder fabricar os genérico. Para a turminha. Para a galera. Ele morre no outro lado, né? Lobo, né? É, bom. Porque tem as cabeçambas que falam, não, deve ser o Viagra. O povo, não, agora é o que vai dar a fila. Imagina. Ele ganha dos dois lados. O melhor negócio funciona dos dois jeitos e eu ganho dos dois. Então, assim, é isso. Infelizmente, aí ou pagam ou e aí o cara se sente tão ameaçado, tão ameaçado que ele vai se esconder. Então, não vai ficar se escondo na mídia porque ele sabe que ele está sendo caçado. Não é por uma empresa. Todas. Porque todas, de certa forma, tem risco, né? Claro, não estou falando para vocês que é só isso. Mas entendam que existem muitas teorias por trás. inclusive, existem teorias, né? Já ouviram falar que os caras soltam as bactérias no mundo. Enfim, tem várias, né? O que é verdade, não é o que é verdade. Não é o que é verdade. Não, o que é verdade, eu não sei, mas isso eu posso afirmar para vocês. O caso do fossetanolamida é um caso clássico. O cara tinha encontrado um medicamento que ia ajudar muita gente. Sumiu da mídia. A gente não tem esse medicamento nem nada. Não é isso. Fica a dica aí. Então, vamos lá. Eu, Lucas, estou diante de uma sação inédita, reúno uma equipe, angarinho, pego recursos para custear pessoas, pesquisa por um período indeterminado, não sei quando vai ser indeterminado, para encontrar a curva disso aqui. Quando encontro, eu comercializo com os meus valores, o jeito que eu acho que tem que comercializar, e só eu posso. A gente vai chegar lá, a Karina adiantou, que é um contrato de exclusividade. Durante quatro anos, ninguém pode usar a minha fórmula. Só eu vou lucrar. Só eu. Tá, investi dez anos, você acha que agora eu vou soltar para todo mundo? Não, não, não. Durante dez anos, tudo vem para mim. E aí, meninas, entendam que, claro, tem doenças que são específicas de cada região, mas hoje em dia, a gente tem diabéticos em toda parte do mundo. Eu estou no exemplo, né? Hipertensos, em toda parte do mundo. Covid, em toda parte do mundo. Então, o mundo inteiro vai estar à procura de uma solução. Então, tem empresas asiáticas que compram comigo. Europeias, aqui da nossa região, aqui da América, enfim, né? Tudo bem? Então, por quatro anos, eu geralmente mato alguns dois, às vezes até mais, só eu posso comercializar. Fechou? Mas vamos aqui e depois a gente volta no esquema. Então, medicamentos de referência são aqueles que possuem a segurança, a eficácia e a qualidade comprovadas. Por quê? Porque eu fiquei fazendo pesquisa. Testei demais. Vocês vão ver como funciona. Não é simples. Não é só pegar um grupo de pessoas doentes, deixa eu ver se melhorar. É bem mais chato com isso. Bem mais rigoroso. Eu vou dar um exemplo para mim assim. Eu não sou um grupo de barco, eu vou precisar fazer 50 testes nele para provar, né? Para a empresa que ele realmente funciona. Funsiona. Já o genérico e o ciliar, como ele já vem da base, com o original, eu posso fazer 20 testes que a Anvisa já volta. Porque é a mesma droga, o mesmo precipitativo que está escondido. É isso mesmo. Tudo bem? Então, eu fico fazendo muitas pesquisas para comprovar que funciona. Comprovar para quem? Para o meu patrão? Não. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Tudo bem? Anvisa é quem vai regulamentar. Aqui não entra esse medicamento. Você sabe, em alguns países a Coronavac não entrava, né? Por quê? Porque as agências reguladoras desses países não visitavam. Olha, os seus resultados não são suficientes. A gente não vai comercializar isso aqui no país. Está no direito deles. A ideia é da Anvisa, meninas. Não é para uma alvarada. Ah, Lucas, não deixaram eu criar o meu medicamento. É porque o papel dela é proteger a população. E como essa é uma premissa da Anvisa, ela tem que ser categórica, enfática, minuciosa, de detalhes para a gente conseguir comercializar. bom, então eu vou procurar segurança, eficácia e qualidade. Vamos trabalhar isso juntamente ao mesmo. Claro que há um alto custo envolvido, já falei para vocês o porquê, olha aqui a estrutura para manter muita coisa, né? Geralmente são princípios ativos novos, lembra, né? Imagina, drogas, princípios, ativos, substâncias que a gente não tinha, a gente vai ter que fazer encontrar aqui, a gente vai ter que descobrir, encontrar novas soluções para novas doenças. E aqui o Novas traz a ideia de algo inédito. Bem, algo nunca visto. Avatar 2, a gente já viu quando o Sain vai estourar, provavelmente vai repetir a bilheteria de novo como foi do primeiro. É inédito. A gente nunca viu algo novo, né? Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Medicamentos, e aí agora a gente vai entrar naqueles outros três tipos que eu falei. Homeopáticos, alopáticos, fitoterápicos. Fechou? Alopáticos. Opa, desculpa. Perdão. Homeopáticos. Aqui, meninas, passa parte da ideia, a gente fala que é a cura pelo semelhante. É a cura pelo semelhante. Semelhante. Vem comprar uma lousa para mim. Bom, parece que é bem melhor. Está deixando o mouse aí, não é? Homeopáticos. as curas vem, advém do semelhante. Nossa, eu não entendi nada. Vamos ver o que vocês vão ver. A ideia aqui, meninas, é usar substâncias capazes de causar sintomas de uma determinada doença no organismo sadio para que o sistema imunológico combata a doença. Seria semelhante não fácilmente. Praticamente. Bem parecido. A ideia aqui é só que nos casos da homeopatia eu já tenho uma bactéria em mim. Vou dar um exemplo. Tem uma bactéria. Geralmente a gente num caso da homeopatia vai pegar um pouquinho dessa bactéria e colocar em você pequenas doses dessa bactéria para que o seu corpo aprenda a lutar com ela porque aprendendo o seu sistema de defesa vai entender como combater. Então nesse caso meninas eu não uso bezetacil antibiótico. Não. Eu vou usar a própria bactéria. Nossa Lucas mas aí mas isso aí é segurança que vai funcionar? Não é segurança tanto que isso aqui demora mais mas funciona. Via de recorde funciona. A cura demora um pouco mais né? porque aqui meninas eu vou precisar pegar uma bactéria que está invadindo o meu organismo vou ter que estressar o meu organismo para ele por si só conseguir encontrar a cura. É tipo o braço você está com o bracinho fino aí meu braço aqui está fino quero ficar com o bração de 42 ficar fortão marombo vou ter que estressar minha musculatura vou ter que puxar ferro todo santo dia Ah é ruim não é gostoso é verdade não é gostoso é ruim é chato mas para crescer só estressando tem que estressar o meu corpo vai entender o que? Caramba o Lucas ficar puxando 50 lados 50 quilos de cada lado ele vai precisar de mais músculo para conseguir executar o movimento vamos produzir músculo então aqui é a ideia eu vou colocando doses pequenas de bactérias por exemplo o meu sistema imunológico vai entender o que? peraí a gente não vai conseguir para combater essa bactéria vamos fortalecer ficar mais forte para que a gente consiga combater esse é o princípio eu não vou usar uma substância eu vou usar o próprio agente para estimular o meu corpo a se defender demora 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 bastante tanto que tem muitos críticos quanto a homeopatia tem crítico para tudo tem uma boa parte dos médicos especialistas que não gostam disso porque pode ser que você ao tentar estimular você acabe causando desequilíbrio e leva o paciente as coisas é exato você acabe escadeando problemas sérios e levando o paciente a rosto mas tem estudos que mostram que isso funciona assim porque você obriga o seu corpo a você vai ter que sair daí sim vai ter que sair no tiro de guerra tinha um exercício que a gente tinha que fazer um trajeto você tinha que ficar deitado na lama e você não podia rodar os seus braços olha aí vem-se tudo bem beleza boa tarde e aí você não podia você estava deitado você não podia fazer isso com as mãos era só o cotovelo jogava puxava deitado no chão jogava puxava em algum momento você não podia ir completar mais o braço aí subitamente cariosamente chegava ao seu lado e falava uma seguinte frase ganhosa o senhor vai conseguir ou quer uma ajudinha aí você fala nossa ele era legal era legal você não sabe como reagiu ele pisava na sua cabeça por que? pisando na sua cabeça você era obrigado a reagir é a mesma lógica aqui eu preciso forçar dizer para o meu organismo reage cara sai dessa aí você vai ter que sair tudo bem? fechou? então nunca se esqueçam medicamentos ou biopáticos a gente vai curar pelo semelhante o que é que está causando? é um vírus vamos colocar a vida vai ser legal é uma matéria vai entender o que é e estimular esse sistema de defesa fechou? por isso que é uma técnica mais natural não vou ficar colocando substância nova no corpo da sábio não a bactéria já está aí e vamos colocar mais que essa bactéria não precisa ficar colocando drogas no corpo dela fechou? é mais natural comparada a quem? a nossa próxima alopatia isso o que é o que a gente vem? então eu vou dar agora eu vou falar uma frase você nunca mais vai esquecer alopatia é um medicamento que você encontra na farmácia via de ré tem algum detalhe a gente vai falar? uma lente química química uma droga uma substância que não tem nada a ver com quem está causando a doença por exemplo quando eu estou com uma infecção o antibiótico o antibiótico foi feito a base da bactéria? não é uma droga feita para matar a bactéria na alopatia eu não trato pelo semelhante eu não curo pelo semelhante eu curo pelo diferente a ideia é essa a ideia é vou pegar uma substância uma droga colocar no organismo para eliminar o invasor por isso que eu brinquei que são esses medicamentos que a gente conta na farmácia química pura química resultado de laboratório de via de ré então ó eu já volto ali tá homeopáticos semelhante que é que está causando isso na luz beleza vamos colocar um pouquinho mais para forçar o corpo dela a reagir aqui não aqui eu não estou interessado porque eu já tenho uma droga que vai combater o invasor é uma bactéria que está com dor de garganta de tibiótica é suficiente ela está com verba vermicida suficiente está com infecção no ouvido e aí a gente vai tratando tudo bem então por isso que ó é o mais comum aqui ó feitos em indústria são as substâncias químicas que a gente tem aí né que a gente vai falar bastante hoje na aula vocês vão ver a gente vai falar bastante teste tudo aqui fechou? são receitadas pelos médicos é claro né você vai lá no médico o cara receita para você olha passa na farmácia e pega esse e esse medicamento feito no laboratório feito em indústria tudo bem? olha só você quer está com um monte de fruminha em casa você quer terminar se frumir você vai precisar o veneno faz frumir exato vai precisar uma infecção de uma bactéria você vai precisar o veneno está uma bacana é exato exato é tipo assim ó é é perante claro pelo exemplo da formina aqui seria o inseticida a louca invadir o meu caso tem formiga demais pega um medicamento desculpa uma droga é um inseticida que vai matar todas aquelas formigas na homeofatia seria você colocar um pouco mais daquela formiga para que de alguma forma elas morressem é tipo assim uma nova raça de formiga que vai para o monstro de matar aquela é bem simples é que a a favelha a poêmia ela volta no cabelamento ela mata uma árvore você vai lá e joga uma árvore ela mata e ela não se embora porque ela não procura outro ela vai procurar outro isso e ela vai exterminando mata geral chega lá mata de novo é isso mesmo tudo bem? então ó até aqui a gente falou de três tipos medicamentos de referência que são os caras em casos de médicos envolve muita grana e eu tenho que ficar personalizando demais para sustentar uma estrutura pesquisador e pessoas de outras formas né fornecedores a galera da limpeza a galera da cozinha a galera da segurança quando eu faço isso eu me deparo com a possibilidade de soltar o meu medicamento no mercado o meu medicamento vai ser um medicamento alopático porque foi feito em indústria é a cura pelo diferente como a gente acabou de ver e alopático se cura pelo semelhante e o terceiro tipo é praticamente a mesma coisa que essa só que natureba natural a base exclusivamente de plantas tem que ir na minha casa e eu pego um bobo bobo excelente e aí oi tchau e aí oi tchau tudo bem tudo bem e vocês tá aí eu vi pra algo resolveu isso aí mais cedo mas pra ver porque resolveu o negócio que não sei e aí eu vi mandava oi tchau tá bom você tá novos de salão aí tá chique tá bem sem problema já falou o coordenador já bom que você mora pra você obrigada tá torcendo com o Brasil pra gente eu tô muito vazio eu tô agradecendo até hoje pra ter a gente você acha obrigado tchau valeu carinha tá tudo bom pode continuar o outro assim eu não eu já mamãe eu conheço o carro eu não eu não eu não eu não eu não mandando a alimentação de gestão que é real o bom da fé só macerar na água do lado do namorado com a chila toda come assim é gostoso tem um gosto peculiar eu gosto só que ele também exagero de mulheres fora se tiver a menstruação pode aumentar o gosto tá aí parece que a Carina acabou de falar é o seguinte que as plantas é só a gente nos índios o índio tem um antibiótico lá um medicamento feito hoje os índios são atualizados né mas o ativo bem estante não eles se viram com as plantas que eles têm o cara não tem uma tinta Faber-Castell uma tinta guache não ele se pinta com as cascas das árvores com os produtos que eles aprendem a fazer eles também tem plantas medicinais lá na aldeia lá na floresta e isso esse conhecimento chegou pra nós e a gente usa esse conhecimento a Carina falou um pouco é a erva Santa Maria aqui na sala a gente tem especialista que é a dona Maria a senhora da escola das medicinais e funciona funciona Mastruz ela é do Mastruz e funcionava? e funcionava? parei na pele lembra do famoso chá de quebra pedra? é pra tirar inflamação e cavar pela dona pra fazer bochecho sério? é sucupira pra garganta sucupira é e eu não se terminou na loja é olha aí aí quando eu comecei a fazer tatuagem eu falei tá na risca eu sou neta do Google e o índio não se pinta é Martins na televisão que eu disse que eu disse não é tatuagem quer nem saber olha aí eu tô com medo de me tatuando é cara quando a gente quer a gente consegue né dá pra dar desculpinha é cara mas a ideia aqui é essa então olha vejam não foi uma planta que é como é que eu falo que me deu dor de bergão não foi uma bactéria só que eu consigo matar a bactéria com um medicamento feito a base de plantas é bem intuitivo e até muitos dos industrializados devem ter a base claro exato então olha aqui no caso de fitoterápico eu tenho o medicamento industrializado que é feito aí tem que tomar cuidado com essa palavra né ó exclusivamente o Carlos chefe base de plantas ervas medicinais tá bom então a diferença entre eles é aqui eu tenho química moléculas que eu invento que eu crio que eu descubro e aqui eu tenho medicamentos feitos a base de plantas a cura aqui também é pelo diferente então se vocês quiserem decorar ó o único que eu curo pelo semelhante é o leopático é o leopático é o leopático é o leopático como é perdão dona maria desculpa a senhora falou caso que ele já tomar pra tosse pra tosse pra tosse ou pra tosse é o leopático não eu não eu não sei eu não sei é o leopático eu não sei é o leopático O gato comeu. Subiu tudo. O gato comeu. O gato, aquela pedra. Aquela pedra do rim, né? Aquela pedra do rim. Meu chá. Meu chá. Ficou doido. Meu sombro tomou bastante. O gato comeu. Sumiu a casa. É. E funciona? Se você já usou, sabe como é, né? Tudo bem? Nossa! Mercadão tem de tudo mais um pouco, né? Eu morava perto do novo lá. É. Mas nesse aqui, o novo não dá. Esse aqui é bem melhor. Nesse sentido, né? Tudo bem? Então, só pra frisar. Pra não ficar duro. Homeopáticos. Eu curo. Mas é pelo semelhante. Põe um pouquinho mais do invasor. A obrigar o meu sistema de defesa a reagir. Vai ter que reagir sim. Vou estressar até entender que ele tem que lutar. Por conta própria. Aqui não. Aqui eu pego uma droga diferente. Uma reação química. Pra combater o invasor. Medicamentos alopáticos. Aqui também. Algo diferente. Só que esse algo é feito à base de? São os famosos fitoterápicos. Então, já falamos agora de quatro tipos de medicamentos. Primeiro de nome. Homeopáticos. Alopáticos. Fitoterápicos. Mais um. É. Agora, vamos lá. Perdão. Aqui é o pontapé. Que a gente vai entender um pouco mais. mais. Como é que acontecem essas pesquisas? Porque quando a gente fala fazer pesquisa, você acha que deve ser uma coisa simples, né? Não deve ser nada tão complexo assim. Acho que o Lucas está exagerando. Vamos ter um panorama agora. Vamos lá. Como é que surgem então esses novos medicamentos? Até estar disponível para os pacientes, todo medicamento passa por um longo período e por um custoso processo de pesquisa e de desenvolvimento. O que isso aqui quer dizer? Não é fácil, não é simples, soltar um medicamento no mercado. Eu falo, pensem do ponto de vista legal. Aprovado pela Anvisa, tá? Porque na internet você acha chá para emagrecer. E não pode rolar pela Anvisa. Joga na internet. Pílula do emagrecimento. Olha a pílula do emagrecimento. É simples, chá de porangava. Dá uma janela para você desidrar. Não perde nem que a pessoa acha que emagreceu. Eita. Vamos ver esse aqui. Olha. Quando vocês tiverem tempo. É, porque acho que ele vai travar. Não, não travou não. Veiam essas reportagens sobre medicamentos, sobre essas questões de fake, de mito. Sempre deem uma olhada. Desconfiem. Tudo que ofereça um resultado muito rápido. Desconfio. Para você ter a sua barriguinha saliente. Você demora pelo menos uns 4, 5, 6, 10, 15 anos. Como é que você vai perder em um mês? Faz sentido? Não. Senão eu vou meter o outro do fim de ano aqui para o magrinho. Estoura a boca do balão do doã. No fim de ano. Cuidado. Não. Essas promessas deveriam destacar. Dizem que a cultura valeu por causa disso, né? É. Porque é justamente isso. É diurética. Eu falo assim. Ferrou ela. Tudo bem? Então está aqui. Depois eu mando essa reportagem se quiserem. Está aqui para vocês irem ainda. Então, meninos. Não é simples. Na internet você vai encontrar solução para tudo. Daqui a pouco tem até solução para a morte. Deve ter já aí também. Mas cuidado com esse tipo de promessa, porque vai comprometer. Infelizmente, nem todas têm o aval da nossa agência reguladora. É a Anvisa. Tem muita coisa aí comercializada na internet. De pilantra. A gente sem vergonha porque é ganhar dinheiro. De pessoas ignorantes. Que conseguem ganhar muita grana, né? Então geralmente paga um famoso. Hoje em dia a gente tem os influencers. E eu vou falar novo, né? Vocês sabem que as pessoas são muito influentes. Eu chego. Ô Sara. Se você tem, sei lá, 20 milhões de seguidores aí. Eu dou uma olhadinha assim. Sei que no perfil dela, por exemplo, tem muita mulher que está gordinha. Ah, já sei. Sabe? Te dou um X para você divulgar o meu produto. Em cima de cada venda, você vai ganhar uma graninha também. É. Eu não vende também esse cabelo. Porque o meu cabelo é dorminho. Ah. Mas também gasto mesmo as caras das cabelinhas. Ela vende? É. Muitas vezes a gente chama ela. Ela toma. Mas os cabelos dela não é bonito só. Porque ela toma o negócio. Entendeu? Não. É lógico. E aí o cara entra na internet. Caramba. Nossa, cabelo bonito da Sara. Ou da 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 carinha. Nossa, eu quero esse cabelo. Meu cabelo tá falhado. Tá quebrado. Tá feio. Tá seco. Tem dupla concha. Não sei o que. Quero isso. Ah, você quer? Toma. Hoje em dia tá com barba. Já viram? Explodiu hoje produtos pra barba. Tem shampoo. Tem condicionador. Tem muito. É isso. Tem até pente pra barba agora. Tem pra dar volume. Mas tem muita coisa aí também. Minoxidil. A barba não vai compro. Tá. Minoxidil é pra qualquer. É química, né? Ele vai colocar a cara. Funcionou? Como é isso? Se não seja. Eu não tenho barba. Não sei. Tá nadando aqui, ó. Aqui. Ixi, aí não. Vai nascer quase um olho. Não. Não. Ele é brincalha. É. Não vai haver. Se não tiver condições. Estimular o crescimento, o nascimento de Deus. Não tem. Se não tiver. Então passa um velho de isso. Na academia. Eu fui aqui na academia. Tinha uma moça lá que chegou feliz, cara. Cantando pra professora. Como é que é professora? Eu quero ter um... Desculpa a palavra na vontade. Eu quero abrir aço. Quer tampar um banho pra colchona. Aí a professora falou. Se não tiver genética. Vai ralar muito. Vai ralar com força. Mas você não vai ter nada. Na lata. Ixi, a professora. Sincerona. Na lata, assim. E aí já mandou na lata. E aí a moça fala. Então é porque eu tô treinando há muito tempo. E eu só faço bike pesado. Vai ganhar massa, né? E não funcionou, não. Como é que ela leva lá na sua casa? É, pessoal. Não tem. Não é avontajado. Uma vez que eu falei. Isso daí. Que o professor na academia. Eu não mexia nem com a bumbó. Aí eu falei. Falei assim. Ah, eu quero a minha bumbó. Aí eu falei. Então tá. Não tô do certo. Porque uma semana. Eu tô do certo. Eu tô do certo. Gente. É difícil. Ele sabe. Nesse caso, né? Essa é a loja. Mas assim, ó. É difícil, né? É brincadeira. É zoeira, né? Isso aí. Qual toalha? É difícil? É complicado. Mas assim, pra mim o bastão já tá bom, né? Tudo bem? Então, ó. Eu preciso passar por esse novo processo na URISA pra poder comercializar. E aí, das primeiras atividades até a descoberta, aqui sim a gente já descobriu, né? Até o início da comercialização, a produção de novo medicamento compreende diferentes etapas e pode levar mais de 10 anos. Então, desde o início que a gente começa a formar equipe, começa a entender o que é que a gente quer curar. Começa a precisar oferecer a nossa base desde o início até o medicamento para a nossa mão. Pode demorar muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Mas pode levar mais de 10 anos. A gente acabou de falar sobre a AIDS. Tem 43 praticamente e nada resolveu. Tudo bem? Apresentando uma taxa de sucesso reduzida. Porque nesse processo... Imagina, eu tô há 15 anos. A minha equipe tá há 15 anos. Eu tô há 15 anos pagando o salário pro pessoal. De repente, a Ana Maria, a Ana Maria já nasceu e ela tem uma equipe e ela tem uma menina prodígio lá na minha equipe. A menina tem uma sacada que ninguém teve. E ela consegue descobrir a cura em um ano. me quebrou. Eu já tava há 15 anos. Não consegui com a minha equipe. A dela conseguiu um ano. Ferrou. Me quebrou. Ela vai lançar o medicamento primeiro. O meu investimento. Eu tô no ralo. Perdi, entre aspas né. Mas joguei muita grana fora e essa grana dificilmente eu vou ter retorno. Então, é um tiro, digamos assim, no escuro. Mas vocês vão ver exatamente como é que isso funciona. Próximo. Vamos lá. Pra cada medicamento lançado, comercialmente, podem ser testados somente... Olha que pouquinho. Só 10 mil compostos. O ingrediente A, o ingrediente B, o que eu posso ser com um D, com um E, com um F. Caso F, com um A ou G. Vou testando. Testando, 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 testando. Naturalmente, a cada teste, o que é que eu vou ter? Uma elevação dos custos. É lógico. Quanto mais tempo, maiores são os meus gastos. É uma relação diretamente proporcional. Cresce um, cresce o outro. Desce um, desce o outro. Quanto mais tempo, mais eu gasto. Menos tempo, menos eu gasto. Tem o meu sentido, diretamente proporcional. Um cresce ou aumenta proporcionalmente ao outro. Quanto a gente gasta em média? Tá aí, ó. Dá pro gasto? Para que vocês querem mostrar números, ó. Dá pro gasto, né? Aí você fala, mas aí tá em dólares. Eu tô vendo um S aí, se é dólares. É. Vamos converter pra reais, pra vocês verem. Meu Deus do céu. Se dá. Pera aí, rapidinho. Eu já volto aqui, tá? Então, ó. 1,38. Alguém sabe o quanto tá o dólar hoje? Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Ah, tá difícil, né? Eu não... Olha, tá 5,41. Então, um dólar custa isso aqui pro nosso real. Vamos ver quanto que... É 1,38 que eu falei? É, 1,38. Olha só. Média, pra cada medicamento novo, a gente gasta 7 bilhões, vírgula. 465 milhões e 800 mil reais. 7 bi, não é mi? Bilhões. Tá bom? Aí, você gasta tudo isso pra comercializar de graça? Não. Não vai. Não tem como. Por mais altruísta que eu seja, por mais que eu acredite em uma sociedade igualitária, não sei o quê, alguém tem que pagar a conta. E se alguém não vai... Tem vontade pra atendiar uma pessoa. Lógico. Lógico. Então, tudo bem, gente? Eu adquiri dívidas. Eu não tinha tudo isso aqui no meu caixa. Sei lá. Digamos que isso aqui... 500 milhões de dólares eu precisei pegar emprestado. Ué. Peguei emprestado a Sara, vou ter que pagar a Sara. Pronto. Tudo bem, gente? Então, mais em média dá isso aí. Quase 1,5 bilhão, né? Muito bem. Fechou? Tá pro gasto, né? Entendendo por que que as teorias dizem que as empresas podem calar o bem? Porque elas têm pouca grana, né? Isso é uma das muitas frentes que a gente tem pra descobrir novos medicamentos. Fechou? E agora? O que que eu faço inicialmente? Hoje, os primeiros passos para a criação de um novo medicamento acontecem na etapa de pesquisa, onde grandes empresas farmacêuticas trabalham muitas vezes em conjuntos com startups, universidades e centros de pesquisa. Eu tinha uma professora no Ofstar que trabalhava com marcadores biológicos para Alzheimer. Qual que era a ideia dessa professora? Como era muito famosa, as empresas farmacêuticas chegavam lá no Ofstar, chamavam essa minha professora para fazer parceria com ela. A gente dá dinheiro pra você, não pra você, mas pros seus estudos. Dá dinheiro. Eu faço... Hã? Eu mando sua pesquisa. Exatamente. Exatamente. Então, isso pra um pesquisador é melhor que você dar dinheiro pra ele. Por que que... Pessoal, eu não falo pra um professor de uma universidade pública. O cara quer pesquisar, quer descobrir as coisas. Patrocina o pesquisador. Exato. Eu vou patrocinar. Filha, a gente vai dar 2 milhões de reais pra você, pra você gastar, pra tentar encontrar... Nossa, é um prazer, um todo prazer do mundo. Por isso que a gente tem agência de pesquisa ali em São Paulo e tudo mais. Então, ó. Centro de pesquisa. A famosa Embrapa. Já ouviu falar da Embrapa, né? Referência Internacional. Tem lá em São Fernos, tem muitos pesquisadores que trabalham com a Embrapa. Universidades. USP, Unicamp, Fiscal, Unifesco, sei lá. PUC, FGV, universidades. Fiocruz, que é a Amazonas, né? As pessoas clínicas, enfim. Startups, empresas de tecnologia. Eu, em busca farmacêutica, vou firmar contratos e acordos pra encontrar pesquisas, pra encontrar respostas. Onde é que eu tenho pessoas muito inteligentes? Posso ter pessoas inteligentes aqui, ó. Aqui e aqui. Por isso que a gente pega. Errou? Ainda não, veio uma batalha, né? O mundo, né? É isso. A indústria contratou uma equipe de pesquisa. Claro. Procurando algo de um amor. Aham. Só que existia algo muito mais além. E aí, foi só brigando os pesquisadores contra... Os caras. Os caras. Os caras na empresa. Exato. É bem isso. É bem isso aqui, porque assim... É... Como é que eu falo? Eu sou pesquisador. Eu quero pesquisar a cura do Alzheimer. Não que eu quero ganhar dinheiro em cima. Eu quero, talvez, reconhecimento. O mérito. Eu quero Nobel de medicina. Sim. Eu não tô nem aí com dinheiro. Eu quero ser referência. Meu negócio é... Eu não tô nem aí com dinheiro, mas eu quero sempre. Lucas ganhou o prêmio Nobel de medicina, porque descobriu a cura do Alzheimer. Eu vou morrer. Minha família vai morrer. Todo mundo em dia. A gente vai continuar famoso. Só que, quando eu descobrir a cura, a indústria farmacêutica é grana. E começa a lucrar com aquilo que eu descobriu. E aí, muitas vezes a gente tem conflitos, né? Porque tem pesquisadores que querem distribuir gratuitamente. Ou em um preço mais acessível. Aí você não vai querer isso. Só que você só descobriu, sabe? Porque eu te dei dinheiro. Então, eu tenho um parte nisso e eu não quero que você distribui gratuitamente. Ou num preço acessível. E aí, vira dinheiro. Aí é o que a Karina falou, né? Mas é de regra mesmo. A gente vai fechar acordos, contratos, pra trabalhar em conjunto com esses casos. Todo mundo trabalhando pra mesma direção. O trabalho consiste, inicialmente, em achar uma molécula promissora, né? Pra conseguir encontrar a cura, né? Que seja candidata a se tornar uma nova droga e realizar os primeiros testes de otimização química, visando a sua efetividade e segurança. Traduzindo, a gente vai trabalhar com moléculas. Aí aqui a química pura, né? Lembra do H2O? Lembra? H2O Lembra, né? Uma molécula de oxigênio, duas moléculas de hidrogênio... Lembra? É basicamente isso. Então, a molécula, de uma forma bem simples, uma partezinha. Uma molécula. Essa molécula se candidata a resolver algum problema? Não sei. Tem que testar. E aí? Fazendo teste, 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 teste... Pra quê? Pra encontrar uma molécula que me dê chances... Que aqui a gente chama no slide... De molécula promissora. Olha, usa... Provavelmente essa molécula vai nos ajudar. Vai trazer segurança. Com o ácido sulfúrico eu consigo matar bactérias. Mas eu mato o ser humano também. É uma molécula. Várias, na verdade, né? Várias, na verdade, né? O agrupamento de moléculas. O ácido sulfúrico. É efetivo? É. Vai matar a bactéria? Vai. É seguro? Não. Porque vai matar o Lucas também. Então, não adianta. Não adianta. O Lucas vai... Vai morrer não só a bactéria. Agora o Lucas vai em todo mundo. Não funciona. Então, tem que ser uma molécula que atinge o meu objetivo, vai ser explorar a luz. Não é um objetivo. Eu quero protegê-la, guardá-la. Tá bom? Mas aí, até encontrar isso aí, né? A gente viu que é por um período indeterminado. O que mais? Depois, esse potencial. Preste atenção nas palavras. Potencial. Não tem nada certo. Parece que a gente está na linha. Não sei se vai dar certo. Pode ser sim. Um potencial medicamento. Deve seguir para os testes pré-clínicos laboratoriais. Traduzindo. Teste em vitro. Teste em animais. Com o objetivo de determinar se ele é seguro para ser testado em humanos. Antes de testar no ser humano, eu testo em ratos. Aí, eu lembro da dona de farmácia da outra. Eles já criam ratos sem pelo. Só que eu estou mostrando. Para testar todos os medicamentos no corpo. É. Vocês já viram ratinhos? Eu quero que eu mostre. Não sei se todo mundo já viu. Vou mostrar. Esse ratinho tem lá. Lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Já volta. Aí, a criança. Ah, esses aí... Vai ter alguns produtos dematológicos. Não tem pelo, né? Inclusive, gente, tem pesquisadores que trabalham só para mutar esses bichos geneticamente. É. 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 Isso. Esses ratos, entre aspas, são limpos. Porque esses caras são criados em laboratórios e eles são alimentados só em deparação. Não é igual esses ratos que a gente tem aqui, não. Come os de todo. Come varada, come fezes, come bicho morto, come lixo. Esses são bem prejudiciais de fato. Esses caras são mais limpinhos e aí tem pesquisadores que trabalham com isso, né? Uma aluna minha, uma colega minha, perdão, da faculdade, pegava essas ratinhas. Só que no caso era aquela ratazana, aquela maior, do olho vermelho. E ela colocava hormônio na rata para deixar ela gordinha. Para quê? Para verificar os prejuízos que o excesso de peso traria para o joelho da ratinha. Esses ratos de lucas, ó. Deixa eu ver. É tipo, não assim certinho. Dá dentro da minha veia. Eles fazem as tomadas, também, com a queimadura. É, tem que olhar. É, esse mesmo. Aí tinha todo um setor só para cuidar desse rato. Para não ter contaminação, para não ter nada. Deixa, o que a Karina mostrou, eu já voltei. Esse aqui mesmo, ó. Eles não tem pelo. Já está testado, vamos com as tomadas. Mesmo quando tu for cosmética, é testado. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha lá. Sem pelo. É isso. Tá bom? Vamos. Mas assim, é isso mesmo. E tem até que, no momento, cheguei até prestado no curso. Lá na USP, justamente para cuidar desse tipo de rato. Tem que ter todo uma higienização. É. O bicho é. Teve agora, ó. Para o mesco de jabuticabal. Esqueci o nome, ó. Para trabalhar com isso. Mas assim, é. O dado é um rato que vai virar. Por quê? Não, que eles vão tratar da noite. Lá no oficiário. A gente não se controve qualquer coisa, não. Lá no oficiário, eles não podem. A luz é controlada. Temperatura. O som. Temperatura. Tudo ideal. Pra quê? A quantidade de ração, a quantidade de água, a quantidade de... Prontura. Da serragem. A forma, às vezes, que tem que lavar. A forma, às vezes, que tem que lavar. Tem o cemitério deles lá, onde eles morrem, né? Porque, no caso aqui, o que o cara faz? Vamos lá. Eu vou aplicar uma molécula nova no rato. Eu tenho certeza que ele vai sobreviver? Não tenho. Geralmente, muitos morrem faz parte do processo. Pode chamar uma pessoa que puder disso? Você lembra? A verdade não. Não. Ó, na Unesp. Ah, a esposa da minha aluna prestou esse... Foi agora da Unesp. Foi agora. Tem o quê? Um mês? Não, não tem um mês. Tem um nome. Tem, tem mesmo. É... Pera aí, quer ver? Não tem um mês. Tem um mês. Não tem um mês. Tem um mês. Tem um mês. Não tem, tem um mês. Tem um mês. Aquele... Para você ter uma ideia de ter aquele... Serializador do estudante... Ah, não. Ainda não, é. Espera aí que o jovem. inclusive eu mostrei isso para vocês nesse caso aqui era esse cara aqui não o Nesp só que aqui aqui ele ajudava a castrar porco aqui era mais hard mas tem o nome o nome específico não vou lembrar mas assim meninas bem de regra eu vou testar com animais Lucas pra que? não me entenda mal o que eu vou falar aqui agora estou falando a ideia esses bichos são criados para isso mesmo eu vou fazer testes e se eles começarem a morrer eu já sei que é um péssimo sinal não posso estar no ser humano faz parte técnico de biotério como? técnico de biotério isso eu não tenho lembrado esse eu ia técnico de biotério da USP que legal mas já faz tempo isso? já faz tempo isso é? técnico de biotério legal até que lá nesse da onel você tinha que ter conhecimento de como cuidar e de castrar substâncias que a gente usa para higienizar é só um monteiro mesmo doideira mas é legal é um muito específico né quem tem nojo minha amiga pegava assim com jespa pegando um ursinho ela não estava nem ali mas para quem não gosta fechou? deixou uma ideia aqui meninas vou verificar se é seguro ou não para ser testado em outros e aí o docente de pesquisa é apresentado aos órgãos regulatórios e comitês de ética aqui que está o perigo aqui é outra barreira a gente fazer pesquisa com pessoas em São Carlos a minha pesquisa era só perguntas eu chegava para você e oh Dona Maria tudo bem? eu sou o Lucas posso fazer umas perguntinhas para a senhora? pode, entra aí Lucas e aí eu fazia perguntas para ela o comitê de ética entendia lá da Fuscar que essas minhas perguntas poderiam trazer prejuízos para a Dona Maria então você pode ver que toda pesquisa o comitê de ética exige os malefícios o que que de mal que a sua pesquisa vai fazer para essa pessoa? ah, não vai fazer nada porque eu só vou fazer perguntas as suas perguntas podem desencadear emoções antigas quer ver? eu posso perguntar assim fulano qual que é a memória mais antiga que você tem? ah, eu lembro quando eu morava na fazenda eu tinha 5 anos gatinho emocionário isso ao lembrar da fazenda ela lembra que ela perdeu o irmãozinho afogado na mesma fazenda isso é um prejuízo por conta da pesquisa então toda pesquisa traz malefícios prejuízos segundo o comitê de ética então o comitê de ética vai avaliar esses malefícios e pode proibir você de realizar suas pesquisas é muito sério então não é só a Elvisa não é só o órgão regulatório mas quando chega num estágio, por exemplo, na hora de ser testado aham meu encarador que ele foi testar serviço minha mãe então fez parte da menina dele desde que nasceu eles não guardam porque a menina tem uma alergia que ela se posse no tempo de ter nossa então assim a menina dorme no meio doido que ela se posse no campo saca a unha eles acordam novamente na pesquisa aham de tanto vai levar a médica acharam a médica e a médica é carregada com o diretor do HC aham aí lá no HC você virou aí ela falou vamos levar ela para o HC e começar a fazer uma vacina para essa menina aham melhorou bastante porém é uma vacina que está em teste ele teve que assinar todo o que ele era de responsabilidade do paciente aquela vacina é ela em teste aham quer dizer eles estavam testando a vacina na menina aham só que essa vacina custa 6 mil reais ele está entrando no processo para ganhar essa vacina claro e foi que resolveu o caso e depois desse caso mesmo não assim é testado em várias pessoas mas para se apresentar eu tenho que assinar o termo é a gente chama de termo de consentimento é o que que é isso eu e aí esse nosso idoso que a gente entrevistava devem não assinar então assinou o termo eu te forcei eu nunca declaro que ninguém me forçou a nada quis por livre e espontânea vontade e assumiu os riscos ela já aprovou essa musculação de medicação no caso você fala nesse caso aí nesses casos assim o que acontece é que para chegar a testar com pessoas tem que passar que é isso o caso aqui ó então aqui ó eu testo animais aí eu apresento a aqui no caso é o visa órgãos regulatórios de certa é porque assim eu preciso apresentar mesmo sendo um centro médico eu não posso sair aplicando nas pessoas o que eu acho que vai resolver avisa tendo esses resultados com os ratinhos você me autoriza a testar a gente vai ver agora como funcionam os testes em seres humanos no próximo slide você me autoriza a testar autorizo como tem de ética me autoriza autorizo desde que você tem um termo de consentimento onde o paciente escolha eu quero fazer parte pode fazer mal pode mas eu nunca decidi quero arriscar excelente pergunta é tá aí vamos lá então aqui para testar em humanos a gente tem fases vocês vão ver que essas fases são criteriosas pra caramba trabalhosas e custosas fase 1 teste inicial de segurança onde vou pegar todo mundo que está doente não pequeno grupo de pessoas voluntários saudáveis olha só eu ainda não testo em gente doente a Mariana tem a doença mas não vou testar ela vou testar no Lucas primeiro Lucas está saudável não pra que? que coisa boba tá aqui ó para definir a maior dose possível tolerada por seres humanos no máximo 10 ml por dia no máximo 5 ml por dia no máximo 4 comprimentos por dia sei lá aí são vários grupos né é faixa etária isso exato a ideia é essa e aí eu vou entender bom se criança x quantidade x dose né se idosos tanta dose enfim aí mas aqui vejam que está todo mundo saudável não tem ninguém doente eu vou entender qual que é a maior e a menor né ó daqui pra baixo não vai funcionar é a mesma coisa de não tomar nada mas daqui pra cima vai começar a fazer mal lembra que a gente tem os quatro tipos de dose faz ao mesmo mínima máxima tóxica e letal lembra só quatro dias eu preciso saber a dose mínima olha ixi pra pra Isabel ficar bem tem que ser no mínimo aqui mas num básico o mínimo cinco milhares nem o máximo o mínimo passou de oito milhares por dia vai começar a fazer mal praia daí eu crio lindas o intervalo meu objetivo aqui é saber o intervalo o máximo e o mínimo que eu vou ficar passeando aqui ó vou ficar andando aqui no meio ó no intervalo entre o mínimo e o máximo beleza fiz isso fiz isso entendi qual que é a dose máxima e a mínima a maior e a menor dose que o organismo de alguém vai suportar acabou ó posso já testar na Mariana não tem a fase 2 fase 2 testar em quem novamente em pequeno número de pacientes só que agora olha aqui ó já são pessoas doentes tudo bem então grupo 1 só pessoas sadias robustas saudáveis agora grupo 2 vou testar em pessoas que tenham a doença pra que Lucas? tá aqui de novo para verificar se o medicamento de fato é efetivo e para definir seu regime regime terapêutico regime terapêutico a gente pode substituir por a gente já já falou bastante desse tema qual que é desculpa desse termo qual que é mesmo? quem lembra o nome? que tem a ver com a quantidade com a dosagem com a frequência de vezes que a pessoa toma quem lembra? quem lembra? a gente vai lembrar vamos lá meninos tá aqui ó olha esse problema é aqui que a turma roda é aqui que os medicamentos pelo menos a maioria caem porque antes não tinha que estar em vidro pra dentro do tubo pra ver se a gente matava os bactérios por exemplo tinha testado animais e tinha testado em pessoas sadias agora eu tô testando em pessoas doentes não funcionou não tá funcionando eu encontrei e a palavra que eu tava brincando com vocês é posologia né Lucas não funcionou lembra né posologia tem a ver com a quantidade com a dosagem com o número de vezes que eu tomo no dia a dia Lucas não funcionou cara não foi certo a gente usou os dados do grupo 1 que é a dose máxima e dose mínima não funcionou não surtiu efeito reprovei vou ter que voltar tudo de novo encontrar uma nova molécula na psicologia aí também tem a questão do corpo se adaptar com a medicação e ela parar de fazer efeito pode ser só que nesse fase 2 pode ser você fala aqui você fala é por supor é só que ela começa a usar a nova medicação tá só que o organismo ele acostuma a medicação págica né pode mas é que ainda assim eles conseguem se for na sua dose talvez dá uma metadinha pra ver os efeitos mas nesse caso quando a gente fala em reprovar é que realmente é iniquitaz ou tipo não vai funcionar e não tem necessariamente a ver com o corpo que se acostumar mas sim que é a nossa fosologia que a nossa frequência e a dose que a gente adotou não funciona em alguns casos a gente consegue trocar a dose vamos fazer o seguinte em vez de tomar uma vez por dia bora tomar duas vamos ver se funciona a gente vai mexer na frequência duas não rolou Lucas três vezes por exemplo né olha a gente já mexeu aqui já mexeu na dosagem não tem que trocar não funciona volta tudo pra molécula tudo de novo menos encontrar uma molécula promissora testar em vitro testar os animais testar no grupo sadio pra testar é cheguei aqui agora vai e não funcionou de novo molécula promissora testar em vitro em animais grupo sadio aqui não funcionou a gente fica fica lindo e aí fica batendo a cara no muro até que um dia talvez a gente consiga descobrir mas pra aula a gente vai adotar que funcionou tá o nosso medicamento não foi não foi reprovado funcionou a gente testou em pessoas sadias deu resultado a gente testou agora em um pequeno grupo de pessoas doentes deu resultado e agora a gente adota tá aqui agora sim eu vou testar em um grupo um pouco maior essa fase amplia o número de pacientes testados e avalia a efetividade comparativa da droga em relação aos tratamentos existentes não entendi é simples a Mariana ela ela também tá lançando um novo medicamento pra tratar exatamente da mesma doença e ela tá exatamente nessa fase qual medicamento funciona mais o da minha equipe ou da equipe da Mariana não sei pra saber a gente tem que comparar vamos comparar as duas drogas em relação a droga da Mariana a minha dá pouca diferença compensa ela lançar no mercado? não não compensa se fosse uma coisa muito diferente da dela que fosse nossa mas muito superior a da Mariana talvez valeria a pena nesse caso não ó porque as nossas diferenças são mínimas agora a dose a minha dose comparada a minha dá um banho bem melhor resultados mais interessantes mais robustos os pacientes ficam bem só que tem pouquíssimos efeitos colaterais ótimo então compensa a gente lançar tudo bem além de comparar quando concorrente ou com tratamentos que possam existir além disso eu também comparo sim todo o caso com o placebo a ideia é que o placebo é um medicamento que fica só na minha cabeça né? vocês já viram é... a gente já fez isso na casa de Imposo eu já vi fazer e eu fiquei chocado falando aqui esse comprometinho veio lá de Boston olha sabe esse comprometinho veio de Boston se você tomar toda essa sua doença que você tem vai ficar vai ficar vai ficar zero bala zero quilômetro sabe? mas você tem que tomar tem que tomar tem que tomar certinho tá? eu já fiz isso que eu minha filha não funcionou? é tinha uma dor infinita assim infinita aí eu tinha que tirar a bala de minha tipo a bala não 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 tinha nada tinha nada dentro de mim nada farinha no máximo mas por que que curou? só falou só acreditou que ia curar o cérebro deu um jeito de reprogramar e curou então então é preocupado cientificamente né? sim a pessoa tem um bom pensamento positivo ela tá aí claro claro é tem uma colega no Oscar que trabalha com esperança só que a esperança é na espiritualidade chama Érica Nestor depois se quiserem procurar Érica Nestor procurei Érica Nestor espiritualidade Érica? Érica Nestor Nestor o que que ela faz? ela compara pacientes pacientes que acreditam por exemplo em Deus que tem alguma espiritualidade para acreditar em Buda sei lá sei lá Allan Kardec alguém em Deus essas pessoas são mais esperançosas e quando ficam doentes passam pela doença de uma forma mais tranquila e tendem a se recuperar mais rapidamente então o que que ela mostrou? um trabalho belíssimo que a espiritualidade impacta no jeito que você entende a vida e no jeito que você se cura na velocidade que o seu corpo se restaura e aí a comprovação está aqui né? então então imagina a 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 20 anos tentando chegar nessa fase aqui. Quando chegou, a gente comparou com o placebo, e viu que o placebo funciona muito mais. Então, ela jogou 20 anos entre aspas fora, pagou salário pra pôr e investiu. Se o placebo funciona, pra que a gente vai lançar isso no mercado? Então, aqui, gente, é uma triste realidade, e isso pode machucar e ferrar as nossas pesquisas. Eu vou comparar com os meus concorrentes, entendam como tratamentos que já existam pra minha condição, pra situação que eu estou pesquisando, e, se for o caso, comparar com o paciente. Nessa fase, são mapeados também os potenciais e efeitos adversos e contraindicações. É claro, né? Porque aqui, como eu aumentei o número de pessoas que eu estou testando, naturalmente, eu vou começar a perceber o maior número de efeitos colaterais. Lucas, apliquei em mil pessoas. 3% apresentou diarreia, 4% apresentou dor de cabeça, 1% apresentou fraqueza, 2% relatou dificuldade visual, e aí eu vou ministrando tudo isso. Tudo bem? Eu aumentei o número de pacientes que eu estou testando. Claro que vai aparecer mais efeitos adversos, né? Quanto mais pessoas, mais efeitos adversos vão ficar claros. Aí eu vou ministrar isso. Dentro desse grupo, eu percebi que eu tinha gestantes, e que essas gestantes tiveram complicações seríssimas com a minha droga. Opa! Meu medicamento é contraindicado para gestantes. Contraindicado para idosos. Contraindicado para pessoas com problemas de coração. Enfim, aí eu vou criar as contraindicações. Mas veja, de acordo com o que eu observei, eu constatei, tá bom? Ninguém me contou. Eu não chutei, não. Eu vi. Eu vi. Eu aumentei o número de pacientes e verifiquei tudo isso. E aí? É trabalhoso, né? Dá trabalho. Custoso. Custoso, mas vale a pena, né? Fechou? Medicamento similar é aquele que apresenta a mesma concentração, a forma, a brilha, a fosologia, a indicação. Enfim, gente. A gente teve todo esse trabalho. A Lúcia lá teve todo esse trabalho. Conseguiu lançar a droga dela no mercado, o medicamento. Depois de 5 anos, ou de 4 anos, eu tenho contato para ela firmar. Eu vou copiar a fórmula dela. Só que para copiar, todo medicamento meu que foi vendido vai um pouquinho para o bolso dela. Porque ela, afinal, foi aqui e descobriu. Tudo bem? Então, medicamentos similares, né? Mas isso não é por quê? São similares. São parecidos. O Gol é similar ao Polo. O Gol é parecido com o Polo. O carro Gol é parecido com o carro Polo. Em preço, em tamanho, em, sei lá, em custo-benefício, né? Então, medicamentos similares. Eu pego e copio exatamente a mesma fórmula. Só que aqui, gente, eu vou ficar precisando ficar testando 20 anos? Não. Eu já testei. Eu já sei o caminho das pedras. É só repetir. Tá bom? É isso, então. Por que é mais barato? Porque eu vou ter que ficar investindo. Eu já sei o que fazer. Fechou? Similares. Copio. É tipo você pegar do leite e você vai fazer um queijo. Ou seja, o leite, que é a madeira prima, seria o original. O queijo, que é o resultado, é isso. Então, o medicamento similares deriva. Ele vem. É um resultado do medicamento original. Fechou? E vejam o que a gente copia, meninas. Não é só a fórmula. Olha aqui. Está vivo. Oral, anal, vaginal, né? Entradérmica. Será que é o que é? Aqui. Mesma vez. Vou repetir. Porque a Mariana fez os testes e eu vou seguir tudo o que ela fez. Eu não vou querer inovar. Não vou querer reinventar a roda. É só repetir o que ela fez. Só repetir. Então, eu vou copiar. E aí, obviamente, fica mais barato, né? Fechou? Claro. O que a gente pode fazer, para deixar mais barato ainda, seria colocar, por exemplo, algumas características relativas que a gente aprendeu, se vocês se lembrarem. aqui. Salve, então. Aula 2. Aula 3. Aula 4. Lembra dos recipientes que a gente falou? Eu até pedi que era a enxerguiça. Que eram os ingredientes que a gente usa para continuar o medicamento. Escipientes. Posso mudar aqui e aqui. Escipientes. Mas, para o chefe, a mulher, com aquele princípio ativo eu não posso tocar. Porque é ele quem me garante o tratamento, o sucesso no tratamento. Fechou? Show de bola. Genérico, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar o original. Só que eu vou focar em fazer menos testes, obviamente. Esse vai ficar bem mais barato para mim. Não tem segredo. Entendeu o original? Entenda que esses outros dois são resultados. A gente vai copiar. Vocês copiaram de mim? Está tudo certo. Eu vou pedir para vocês que seja. Está tudo bem. Os dois ganham. Eu ganho. Eu, genérico. E você ganha. Porque você vai ganhar em cima do que eu venho. Show? Não tem erro, né? Então, é mais barato por isso. Porque eu não preciso ficar fazendo tantos testes. Para não ficar muito temor, eu estou aqui, ó. Pronto. Está aí. Original de nome, de marca, de referência. Pode me chamar para vocês preferirem. É igual o... Um miligrama. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Pode falar. Um miligrama, né? Ahn. Um miligrama de 500 miligramas. Isso. Exato. Um miligrama de 500 miligramas é muito certinho, não? É. É isso. Que é só bater. Eu acho que vai ser meio comum. E ganha. E o pessoal compra, né? Mas é porque não faz esse raciocínio. Não. Não. Pegar esses quilômetros. Não tem que contar. Não tem 500 miligramas. É. Ou tomar 4, 250 se for o caso. Enfim, é. Então aqui, meninas. Original. Lembra o Zé Maquilho? É o original. Mesmo o Zé Maquilho. Original. Do original surgiram dois. Imagina. O similar e o G grandão. Que é o G né. Todo mundo já tomou, né? Eu imagino. Tudo bem? Imagina. Imagina. Olha aqui, meninas. Olha. Olha a mágica. Vocês prestaram atenção nisso? O que está escrito aqui? Dipirona sódica. Olha. O que está escrito aqui? Dipirona sódica. E olha. O que está escrito aqui? Dipirona. É o mesmo precipitativo. Lembra? Eu não posso mexer. O que? Isabel achou. Controu a cura porque eu preciso. Eu não estou querendo. Eu vou mexendo. Não. 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 É isso. Isso. Vai funcionar. Vai. É a mesma solução. Ai. Mas eu gosto de tecnologia. Porque é mais forte. Não. Tem a sua cabeça. Ele está achando que é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o princípio é o mesmo. Então para fechar. A gente já está. Original. Similar. Geneta. Não importa qual você tome. Não importa qual você tem função de comprar. Saiba que os três vão funcionar. Vão atendendo a nossas necessidades. Se você quiser. E achar que deve. Comprar mais caro. Mas se não tiver grana. Está tudo bem. Eu também não venho. Eu dou isso aqui para o sonho. Então. Vai o que você prefira. Quem nunca tomou de piroda. De piroda não deixa a gente na mão. Claro. Tem gente que tem alergia. Que tem. Que não pode tomar. Lógico. E aí para fechar. Está aqui. Sobre os locais que a gente vai comercializar. Naturalmente em farmácias. Tem. Tem. Segredo. Você pode manipular. Mandar fazer. Como a caneta. Pode trabalhar na farmácia. E ajustar. Fechou. Para fechar. O que é que a gente viu hoje. Aula. Pesada. Do ponto de vista. De termos novos. Mas muito ríper. Porque você vai usar muito desse conhecimento. No seu dia a dia. Então a gente falou de medicamentos similares. Genéricos. Falou. Ainda dos. Medicamentos de referência. Falou dos. Alopáticos. Falou dos. Fitoterápicos. E dos. Homeopáticos. Tudo bem. Fechou. Semana aqui. A gente fala. De. Microbiologia. Quer dizer. Eu falava. Uma noção. Uma noção. Microbiologia.